Vamos agora aos destaques do portal A8SE. É hora do A8 no BG. As informações com a jornalista Mira Marques. Bom dia! Olá, bom dia! Boa quarta-feira pra você. A gente começa falando que daqui a pouco começa mais uma interdição no trânsito da ponte sobre o rio Pochim, lá na avenida Beiramar, aqui em Aracaju. Desta vez, o sentido centro fica bloqueado pela manhã e segue até o meio-dia. A gente segue reforçando aqui a notícia para que não haja nenhum tipo de transtorno. Agora falando em saúde, a vacinação nas escolas particulares aqui da capital está temporariamente suspensa. Mas de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, os demais pontos de imunização da cidade seguem funcionando normalmente. E também nesta quarta-feira começa a entrega da declaração do Imposto de Renda. Esta tributação é feita a partir da remuneração que cada um recebe. E este ano tem muitas alterações. Então, para você não ficar de fora e conferir todos os detalhes, basta acessar o nosso site. Eu vou ficando por aqui e para mais informações, acesse o A8SE.com. Vai lá, acesse o portal A8SE.com. Lá também tem o ícone onde você pode interagir, sugerir pautas e disponibilizar também conteúdos.